Na final da Liga dos Campeões, esse é o time do Vini, malvadeza! E a final é contra quem? Contra o nosso ex-clube, o Real Madrid, o time que o Vini já tem em uma Liga dos Campeões. Mas antes disso, temos o Leeds United na penúltima e o Leicester City na última rodada da Premier League. E como estamos na Premier League? Há um pontinho do líder Chelsea, que vem tropeçando e estamos perdendo do City a segunda posição apenas no saldo de gols. Essa reta final da série promete, vai ter mais temporadas. E pra ficar mais insano, mais disputado ainda, esses dois últimos jogos da Premier serão de 10 minutos de duração. Então fala, molecada! Geração Gamer na parada com mais um episódio da saga. Rumo ao estralato com Vinícius Júnior, olha ele aí. Já aproveita pra explodir o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual, só que mobile. Dá um confere, o link tá na descrição. E tem uma série maneira de DLS 22. E autoriza o árbitro, bola rolando contra o Leicester. É penúltimo jogo, mano. Na verdade é o Leeds United e o último é contra o Leicester. Já tem bola sobrando pro Malvadeza. Cavou ali, pediu, vamos. Ah, mano, pelo amor de Deus, maluco. Pelo amor de Deus, eu digo. Tem bola aí pro Liverpool, olha o Vini. Vai encarar, encarou na moral, trouxe mais uma. Limpou de novo, tocou pro Firmino. Bateu pro gol, defendendo aí o goleiro. Vamos lá, quando o Vini tá um, esquece. Ele já pede essa bola, não. Tocam. Vai, mano, rapidinho, rapidinho. Vai, tocou. Agora, Vini, agora, Vini. Carimba, defesa, pede de novo na área. O toque é pra ele, olhou, cruzou. Redi! É gol do Liverpool. Luiz Dias na assistência do Malvadão. O Malvadeza vai lá e bota na cabeça do Luiz Dias. 1x0 o Liverpool. E já tem 2x0 com o Firmino. Essa eu nem vi, ó. Saída de bola relâmpago. O Vini tava ali na esquerda e o Firmino correu no meio. O Luiz Dias tocou e ele guardou. Vai ter goleada, hein? Vai ter goleada. Percebe o Vini. Pra encarar nada, vamos soltar. Bomba, ela tem desvio no camisa 5. Vamos ver qual é dessa bola na área. Ou, de repente, uma curtinha. Chega ali o Vini. Já pede. Manda, manda rapidinho, véi. Mandou alto pra cacete. Bola volta. Vini tá pedindo na direita. Já soltou a bomba no cantinho. O goleiro busca. Quase o terceiro do time. O primeiro do Vini na partida. E olha a batida ali do Luiz Dias. É o terceiro. Leeds United tá gostando de entregar, hein, véi. Olha que facilidade. Firmino pro Luiz Dias. A gente só ficou olhando ali. 3x0. Vamos lá, vamos lá, Vini. Correu posição legal, hein. Posição legal do Malvadeza. Botou ali na frente. Eu tentei levantar essa bola. Só manda. Vinícius Júnior domina. Vamos encarar. Traz ela, Vini. Traz ela. Olhou. Dá pra bater. Bate em cima. Pede mais uma. Vai, Vini. Vai, Vini. Dominou. Ganhou. Vamos de tabela. Um, dois. Passou o Vini. Passou o Vini. Não toca mais tá dentro. Luiz Dias de novo. 4x0 pro Liverpool. O terceiro dele. Rétipo. E cá vamos. Uma falta ali na pura malandragem. Saca só. Esperamos o contato do adversário. Só de sacanagem. Uma falta perigosíssima. Deixa o Vini bater. Ah, deixa a Arnold. Aquele nosso esqueminha. Rola ela pro pai. Que o pai bate no gol. Tá cheio de gente na frente. Luiz pro Vini. Protegeu. Olha o Vini. Olha o Vini. Dá pra chutar. Acelera e acerta a cabeça do capitão do Leeds. É mais um escanteio. Cara, quanta pressão. Mas o gol não sai. Fabinho encosta ali pra uma bola curta e ela vem. Vini tá aqui. Só manda. Não mandou. Vai voltar de novo. Preparou a bike. Mas isolou. Leeds United tá morto em campo. Mas a gente não faz o gol. O Vini quer doidinho, mano. Doidinho pra fazer mais um gol aí na Premier. E já vai pedindo. Passei. Não chegou. Agora a Arnold também não. Impressionante. Que azar. Agora só tocar, pai. Ô Luiz Dias Fominha. Ô Fominha. Já tem três gols. Quer fazer quatro. Só correr. Vini passou. Pediu. E tá sem goleiro. Mas o passe foi ridículo. Voltou de novo pro Vini. Protege ali. Tenta limpar a jogada. Não, mano. Não. Nossa. Olha a defesa ali. Quase que pegamos. Vai acabar o jogo. Fim de papo. 4 a 0 no Leeds. O Vini deu assistência. Mas não marcou, cara. A gente tinha que ter feito gol. E, molecada, ficou tudo pra última rodada. O Chelsea bateu o Newcastle por 2 a 0 e o City 3 a 1 no Everton. Última rodada a gente tá no bolo. Só depende de uma combinação de resultado e, claro, da nossa vitória. Vini já 91 de over. Só dá uma ligada. Quem vai pegar quem? A gente enfrenta o Leicester. Olhando agora os nossos outros adversários rumo ao título. O Chelsea joga fora de casa contra o Norwich City. Já o City vai enfrentar o Leeds United que a gente atropelou. E eles vão jogar em casa. É. No It Raid Stadium tá complicado. Vamos lá. Acreditar até o último segundo. Só vamos então, rapaziada. O último jogo da Premier League. Liverpool vs Leicester City. Pode ser o último jogo com o Vini aí na Premier League. Já que a gente provavelmente vai sair pra outro clube na próxima temporada. Uma vez que a Master League é na Premier League. Lá com o United, mano. E fica muito saturado, né? Duas séries na mesma competição. Aqui o Vini já vem. Já pediu bola. Demorou o cruzamento. Darwin Nunes manda. Vini de bicicleta. Rede. Gol contra. Gol do Liverpool. Mas pode dar ele pro Vini. Que a gente mandou, né? A gente tentou fazer o gol. Só que erramos a bicicleta. E o Zagueirão. Vou te ajudar, mano. Vou te ajudar. 1x0 pra cima do goleirão Schmeichel. Que é o mesmo goleiro nosso lá do canal secundário na série de DLS 22. Já que a Timba essa já pega ali. Vamos pro fight. Vamos. Vai vir. Toma a bola lá na frente. Esticou na moral. O Vini tá pedindo. O cruzamento vem mal. Ele pede mais uma. Vai na área. Alguma sobra pra nós. Alguma sobra. Vini chuta o toco. Volta Darwin Nunes pro Vini. Caprichou. Caprichou. É rede. Vini chuta o Júnior. Gol do Liverpool. O time vem atropelando na reta final da Premier League. Tínhamos que ter jogado assim, mano, desde o início. Mais uma jogada. Aí tá a belinha. Vini. Tocou, passou o Fominha. O Chamberlain. Era pra devolver, moleque. Bola pro Vini. Vai. Elástico. Vem pro fight. Vem pro fight. Barnes. Barnes. Vai tomar. Vai tomar o de hoje. Vai tomar o de hoje. Vai tomar o de hoje, Barnes. Ele não quer. Ele não quer. O Vini estica lá na esquerda. Já passei de novo. Recebeu. Linha de fundo. É agora a malvadeza. Olhou. Tocou pra rede. Impressionante. O Davi Nunes perdeu esse gol e cometeu a falta ainda. Dominando. Trabalhando. Passando. Recebendo na cara do goleiro. Michael. Sensacional. Pegou a queima-roupa. Vai vir bola na área. Malvadeza tá on fire. Pede essa. Sobe Vini. Sobe Vini. De calma. Gol. Gol do Liverpool. É dele. Vinícius Júnior. O primeiro gol em cobrança de esquenteio. Testando pro fundo da rede. Ele que no último episódio tentou um gol olímpico. Vamos lá time. Acredita nessa jogada. Eu e tu. Toma aí. Bolão do Vini. Vai. Vai Robertson. Cruza Robertson. Cruza. Manda. Tentou duas. Tentou três. Caiu no pênalti. Segue o lance. Olha o Vini na trave. No pé da trave. O hat-trick ficou muito perto. Vem cá Vini. Pede a bola. Olha na área. Vamos pro fight. Carrega ela Vini. Se o Júnior preparou o canudo. Bola sobra ainda com o Liverpool. O Henderson tenta o lançamento. Forçou essa demais. Vini Júnior na cobrança. Vamos arriscar direto. Vamos meter essa pro gol. Vini. Fraquinho. Não é o nosso forte bater falta. E tem bola de contra-ataque. Tem esticada pro Malvadeza. Ele vai. Ele segue. Tá valendo. Não foi falta. Então vamos. Então vamos. Vem pro fight. Vem pro fight. Toma. Ele não dá forte. E os caras tão, mano, muito cabreiros nessas jogadas. Vai mais uma. Pede o Vini. Vai. Vai, Henderson. Só manda. Só manda. Oh, véi. Pelo amor de Deus. O Nertor lá na direita. Agora pro Vini. Levantou essa e esperou alguém vir. Ninguém veio pra tomar o chapeuzinho. Mais uma jogada. E o Vini pede. Recebe. Bate. Vai. E o hat-trick do Malvadeu. Gol do Liverpool. Vinícius Júnior. O quarto gol do time. O terceiro dele. Meteu o hat-trick. A gente ficou louco pra fazer gol no Leeds United. Não conseguimos. Aí o coitado do Leicester. Foi a bola da vez. A gente fez então, né? O nosso papel. Quero vencer bem o jogo. Agora temos que secar o City e também o Chelsea. Tem bola batida. Aí o tapa. Olha o Vini passando. Pediu. Recebeu. Mandou. Do jeito que vem a gente tá gaspando ela pro gol. Já tem o Arnold. Vini passou. Ui, papai. Quase deu. O Justin fez o corte. Comendo o Vini. Vamos pro fight. No X1. Limpou. Ah, esse camisa com patrela é danado. Mas não pegou de novo. Vai de novo. Vai de novo. Vem, cara. Vem, cara. Eu tô doidinho pra fazer um golaço Puskas de novo. O Vini chama. O cara não veio maluco. Tá danado. Ele faz o pernão. Mas tirou só na bola. E bola pro Vini. Agora é agora. Agora é agora. Mais um. Por cima do gol essa. Vai acabar o jogo, hein, moleque. Vai terminar a partida. Último lance. Acabou. O Liverpool comemora e agradece o apoio da torcida. Mas, aparentemente, a gente não levou. Vini, né? Vini, match, hat-trick. No que pode ser seu último jogo na Premier League. Mas, ainda não foi dessa vez o título. Vamos ver. De repente, vai que a gente conquistou. Secando o Chelsea e também o City. Primeiro, o Chelsea 2x0 no Norwich City. City 2x0 no Leeds United. Impressionante. A gente quase passou o City ali no saldo. Mas, não dava também que o Chelsea teve um ponto a mais. A gente bateu na trave. Mas, garantimos aí o Liverpool na próxima Liga dos Campeões. Agora, temos o quê, papai? Vamos. Olha a seleção. O Vini não tá porque a gente chegou no meio da temporada. Mas, agora, temos a grande decisão da Liga dos Campeões. Contra o Real Madrid. É tudo ou nada. Vamos lá, para o próximo episódio. Confiram os dois vídeos da tela. Continuem assistindo Geração Gamer. Confiram a playlist Experimentos. Tem muita coisa louca. Tamo junto e até mais.